Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível É feriado, é feriado, é feriado e estamos do seu lado Ah, você gostou dessa, Caçã? Estou te imitando hoje, tá? Fazendo a rima pra abrir o programa Ó, eu quero dizer que isso é um absurdo, entendeu? Eu tô aqui no meio do feriado fazendo isso, é só por vocês Que na verdade, eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Ouviu, Bob? Eu descobri que a vida é muito mais que você, Valdir Gente, estamos aqui, feriado Já apresentei os realities Já me mudei pra capital Vou fazer uma letra Tempo que o Edmota era humilde Já percebi que o dinheiro não vai pagar Não vai pagar a minha paz Uh, quero ir pra sambar Estamos pagando pra ver você na missão Manda pra cá a sua história, mano É, gente, pelo amor de Deus Pagando pra ver, não, né? Nem ganhando a gente tá A gente tá quase isso Pagando pra ver Pra trabalhar Gente, não Liga aí, né? Fazer o quê? Feriado? Mostre que vocês estão com a gente Passem esse ânimo pra gente Que estamos juntos aqui Na mesma vibes e tal Missão impossível Jovem Pan Jovem Pan Alô? Desculpa O cara já tá pedindo desculpa, é isso? Quem tá falando? É o Jonathan? Não, é porque cai Você não precisa pedir desculpa de nada, meu querido Se não fosse você, não tínhamos nem razão de estar aqui E aí, Jonathan? O que que tá errado aí, Jonathan? Você tá falando com alguém além de nós Agora sim eu fiquei ofendida Jonathan Oi Fala com a gente, rapaz O que que dá pra eu ver pelas janelas Você fala de onde? Peraí Com o que que eu tô falando? Ai, Jonathan Missão impossível Jonathan, você tá drogado? Não Você tá no Missão impossível da Jovem Pan Que você queria participar, não quer não? Não, claro que quero Ah, então com quem mais você poderia tá falando? Eu sou o Bob Eu sou a Lígia É, eu é Eu sou a Lígia Pô, cara, quanto que a gente vai tomar uma? Entendi, eu gostei Mas quem que tá falando na outra linha? Era o Silvio Santos Silvio Santos, vem aí Entendi Não, pode falar o meu caso? Pera, primeiro Pode Pode, fala De ou não? Primeiro eu quero saber de onde você é Ah tá, eu sou de Minas Gerais Gente, mineiro tá virando assim É o 13 do Brasil De que cidade? Betinho Ai que tudo Eu já fui aí uma vez Betinho é o Beto pequenininho, né? O Betinho Ai que horrível Conta, Jonathan Abra seu coração para nós Não Qual que é seu signo? Meu signo é de gêmeo Ai gente Tá acabando com a vida Eu sou doido hoje Que dia que é seu aniversário? Fala 3 Meu aniversário vai vir agora Dois dias depois Do meu dia de namoragem É 14 de 6 Bom gente Então essa semana Assim, esses dias, né? São os dias das pessoas Que são loucas mesmo Nego que rói a pé da mesa Eu tô nele, né? O meu ainda é 13 Nasci na sexta Você é mó 13, Lígia Eu nasci na sexta É 13, o que eu posso falar? Você é mó 13 Olha aqui, tem uma cara de azar por agora? Por acaso? Não é isso Fala, Jonathan Então conta Deixa eu falar pra vocês O que que aconteceu? Eu conheço uma menina Tem 6 anos Mais ou menos uns 6 anos Sim Eu tenho 21 E se ela A gente Eu sempre ficava com ela Mas a gente nunca tentou nada sério Hum Quando a gente realmente Tentou alguma coisa séria Que foi Mas peraí Ô Jonathan Só uma pergunta Nesses 6 anos Vocês saíram nesses 6 anos Ou você a conhece Só nos 6 anos? Bom A gente ficou algumas vezes Nesses 6 anos Hum Então Mas aí A gente começou a tentar Alguma coisa séria Só que Ela foi Me ligou sexta-feira E disse que não queria mais nada Que eu não era homem pra ela E começou a falar um monte de coisa Me bloqueou de tudo De tudo Do WhatsApp Snap Instagram Facebook E não conversou comigo mais Aí eu gostaria de ligar pra ela E ver o porquê Que ela fez isso Entende? Ela não tá te atendendo De nenhuma forma Não Eu até fui atrás dela Só que ela não Me deu muita atenção O que que ela falou A última vez que você foi procurá-la? Bom Ela só falou que não queria mais Porque eu não faço o tipo dela Que não sei o que Mas só que Quem vai ficando Tem muito tempo Igual a gente fica Eu acho que é um pouco Errado ela falar isso Bom De repente ela conheceu Outra pessoa Quem sabe Eu não sei Bom Ela não deu explicação E é o que você quer Não é isso, Jonathan? O Jonathan é super animado, né? Qual o nome dela? O número dela? O nome Ah, o nome? Isabela Isabela Mas ela é bela? Não! Não! Vamos ligar pra ela Fica aí na linha, Jonathan Não é legal Missão Impossível Missão Impossível Jovem Pan E o Jonathan Lá de Betim Minas Gerais Ele falou Olha, eu conheço a Isabela Há seis anos Saímos algumas vezes Aí eu fui tentar algo mais sério Pra namorar Pra valer E ela não quis Você não tomou banho hoje não, né? Ah, tomei Não tomou Seu cabelo oleoso Então a nossa missão É ligar pra Isabela Que deu um fora no Jonathan Bloqueou ele em todas as redes sociais Não quis atender Ele foi atrás Ela, ó Obrou pra ele Alô? Pronto Seu cabelo será entregue Assim que o telefone Estiver disponível Ah, o telefone não está disponível Será que ela mudou o número também Pra não falar com ele? Há essa possibilidade, não? Não? Não Alô, Ana Pronto Seu cabelo será entregue Assim que o telefone É ela? Não, é É a Isabela Ô Jonathan É porque ela está no serviço Aí acho que ela não pode atender Ela não está Porque a gente não está conseguindo falar Vamos tentar pensar Que é uma solução Fala aí a história Resumida, Bob Ah, é o seguinte Ela deu um bloqueio nele geral Depois de seis anos Que ele quis namorar, né? Pra valer E ela não quer Então, eu aproveitaria Esses seus 21 anos Já que ela falou não E te bloqueou Isso é muito chato, né? Eu iria na casa dela Hoje à noite É tão bom Quando eu tinha 21 anos Sempre tinha esse negócio Da pessoa E tipo, depois da novela Chega lá dez e meia Aí você desce Conversa dentro do carro É tão bom Você nunca fez isso? Sim, mas Você nunca fez isso, Richard? Ela não quer ver o cara Conversar dentro do carro Na porta da casa da menina? Então, não é bom? Fala, Jonathan Não tem jeito dela descer Tipo, sei lá Você ir hoje Chamar e conversar E falar Olha, você pode até Ter o tempo que você quiser Eu sei que eu demorei Seis anos e tal Mas olha a nossa idade também Eu quero namorar você Sou afim de você Gata e tal E tenta dar um beijo na boca Se ela falar Ai, não Não sei o que Você dá o tempinho Pra ela pensar O que você acha? Sim Eu vou dar um conversado Com ela mesmo Eu acho Que você deve chegar e falar Você tem toda intimidade Vocês passaram a adolescência inteira Junto, ficando, gente Pois, é Mas aí quando tentou assumir Alguma coisa de verdade Parece que não deu certo Mas ela não quis, né? Mas é Ela não quis de primeiro Ou ela já pode ter Ficado com vontade disso Várias vezes antes E isso não rolou antes Aí agora ela meio que Eu acho que foi Eu não fiz ela vez Pra descontar Porque antes Eu que não queria Aí quando eu realmente quis E vocês são novos, né? Ó, e de qualquer maneira Eu também não ia Tipo, ó Eu acho que você deve ir lá Faz isso Conversa com ela Lá no carro Dar uns beijinhos e tal E mesmo se ela não falar Falar não agora Vocês vão continuar ficando Tipo, se ela falar não Se preocupem em continuar ficando Não Não pensem já Oficializar tudo, não Porque automaticamente Vai rolar Entendi E a sogra A mãe dela É totalmente a favor O pai dela É totalmente a favor Você tá feito Você tá feito A coisa aí tá ótima Ela tá fazendo doce É, alguma coisa do tipo Vocês não estão com problema nenhum Eu acho que você devia Paparicar ela assim Desse jeito Sempre continuar tratando ela Mega bem De qualquer maneira Ficar e tal Mas falar Queria tanto Falar, minha namorada Linda Sei lá Fala uma coisa bonitinha Mas vai rolar Tá tudo ótimo Vocês estão sem problema nenhum Vai a luta Jonathan Eu tinha falado com ela Que ia fazer tipo Uma prova pra ela Por isso que eu Mandei e-mail pra você Faz uma declaração Agora Aí você manda ela ouvir Ah, posso fazer É Aí o Richard fala Que dia que vai ser Eu, Bia Que dia que vai entrar Esse caso no ar Esse Primeiro a gente fazer Três meses Tá, então fala Posso falar? Pode Pra você, Gato Oi, Isabela Beleza? Deixa eu te falar Eu sei que você falou Que a gente não combinava Que a gente não dá certo E tal Mas realmente Eu queria tentar Alguma coisa com você E se você puder Me dar uma segunda chance Ou tentar de novo Pelo menos Eu faço tudo Pra gente dar certo Como eu falei Eu queria te fazer Uma prova Ligando pro Nissan Possivelmente Meu certo Só que você não atendeu Mas vamos marcar De encontrar A gente sai Conversa de novo Pra tentar ver Se dá certo Ou não Então é isso Ah, eu amei tudo Tô um pouco com vergonha Volta, Isabela Eu adorei Eu acho que vocês devem Ter uma história legal Vai dar um beijo na boca, gente Vai namorar Vocês dois Gostei desse casal Acho que vocês devem ficar juntos Meu filhinho é bom pra isso aí Mil beijos pra você A gente vai ficar juntos Só que ela não quer Não, ela vai querer sim Vai convencer Tá fazendo um charme Água mole e pedra dura Seis anos também Você fez gracinha Agora vai aguentar Falou, Jonathan Vai dar tudo certo Mas tá bom Obrigado Vai entrar que dia Eu escuto você todo dia Obrigada Obrigada, my love Pera só O diretor Fala Foi muito obrigado Vocês terem me ligado Nossa Eu fiquei Eu tô até tremendo De nervoso Nem queria conseguir falar com você A gente pode te ligar sempre Manda mais e-mail Pode dar uma tossida aí, né Calma Vou mandar aqui Ó Que dê tudo certo Qualquer coisa Você manda outro e-mail Pelo menos pra contar Se deu certo ou não, tá? Tá ok Milhões de beijos Tá bom, beijo Beijo, amor Acesse o site da Pan E conte sua história Missão Impossível Jovem Pan Missão Impossível Jovem Pan Olha, eu quero reforçar Mais uma vez Lembrar você Mais uma vez Ouvinte Ouvinte das nossas redes sociais Estamos no Instagram Arroba Missão JP Também no Facebook Vai lá Curte a nossa página No Facebook E no Youtube Temos lá Novos conselhos Pra você curtir também Pra você curtir também Se inscrever Ouvinte louca Muitas vezes Na gente Ela tem que bater também Colocar um outdoor na cidade Não quero mais Troca, meu amor Foi ótimo Mas boy que você pega assim De surpresa Que é ótimo Vai ter outros Não entra nessa não Porque imagina Se o cara fala pra você Que foi só uma curtição Você ainda vai falar Não, mas pelo amor de Deus Foi tão legal Mais uma vez Ah, tem dó Não é possível Oito bilhões de habitantes do mundo Aí você vai ficar pedindo Pelo amor de Deus Pra um cara que falou que não quer Quem não quer ele é você A partir de agora Tá? Vai ciscar em outro terreiro Colega Que tem gente mais interessante Acho que gamei no boy Foi só por causa da noite Não é? Na Jovem Pan Missão Impossível Alô, An Oi Oi, tudo bem? Tudo Eu quero brincar com você Sim Olha a cara da Lígia É o Caio, Lígia Nosso brother já Tá ligado? Não Fala, Caio De onde? Eu sou de Ribeirão Preto Ai, que maravilha, Caio Que antipatia Deu todo o Bob hoje Nossa senhora Não é? Não irrita demais? Né? Né? Quantos anos você tem, Caio? Eu tô com 29 Hum Ai, você também tá no mau humor Nem Caio Pior que eu Quantos anos você tem? Eu tô com 29 anos de idade Maravilhosa Altura e peso? Eu tenho 1,65m E peso 70kg Opa E o que você faz em Ribeirão Preto? Eu sou consultor ótico Ai, que tudo Eu trabalho em ótica É? Eu precisava que você me falasse Qual é o modelo bom pro meu rosto Você cuida do zóio? Cuida do zóio Você cuida do zóio? Você tá achando que isso é brinquedo, meu filho? Eu sei que é muito sério Já tive um problema no olho, pô É, quase que foi Mas é que toda vez que fala em olho e tal Sempre tem uma piada, né? O zóio, então, né? Nossa, super legal Tá todo mundo rindo, ouve Você tá ouvindo Tanta risada, né? Todo mundo entendeu Ha, ha, ha Em 1970 Isso era demais Ai, meu Deus do céu Caio A Lígia tá fazendo uma Quanto você calça? Eu? É 38 Qual foi o último dia que você fez amor? Oi? Qual foi o último dia que você fez amor? Último dia? Já vai fazer uns Três meses Tá mal, hein? Passivo ou ativo? Tô mal Passivo ou ativo? Versátil Ah Ex, ex, ex Somos flex Óbvio, né, meu amor? Por que que vai querer comer somente chocolate Se nós temos também tortinha de limão? É ou não? Lógico Fala, Caio Conta a sua história Tem problema na jogada ou não? Você falou seis meses sem fazer amor Agora estou interessado Vou pra Ribeirão Não, pera Eu falei do signo já? Nós falamos, Caio? Qual que é o seu signo? Eu sou leonino Maiamo, leão Bom E manda É um bicho ruim, né? Nada, é lindo Rei dos animais, vaidoso Então, é assim Eu tive um relacionamento De dois anos e quatro meses com o Augusto Entendeu? Só que por problemas de briga, de ciúmes De... Até mesmo de brincadeiras, entendeu? Inacropriadas Quem fazia brincadeira? Quem fazia brincadeira inapropriada? Ele ou você? Um dois De brincadeira Eu falo assim Que no relacionamento Ambos têm seu percentual de culpa Sem dúvida Entendeu? E... Por conta das brigas e tudo mais Eu fui me afastando dele Entendeu? Eu já comecei a perder a vontade de me beijar Perdi a vontade de me relacionar sexualmente com ele E tudo mais E aí, isso foi acarretando E a gente estudava, né? Eu fazia a faculdade de design e de interiores Ele fazia a faculdade de biologia E foi chegando o próximo A sua natura dele e tudo mais A gente começou a ficar bem mais apreensivo Com relação a isso E aí, quando terminou a faculdade Eu resolvi Colocar um ponto final Por quê? Porque eu comecei a sentir vontade de ficar com outras pessoas E como eu já fui traído uma vez É melhor sair antes do que, né? Pra não piorar Exatamente Então, antes de terminar E cada um pedir o seu caminho Do que fazer coisa errada E acabar amagando ainda mais a outra pessoa E com esse... Com esse término Nós ainda dividimos o mesmo apartamento Entendeu? E por dividir o mesmo apartamento E a gente começou a se alfinetar Um com o outro Nas nossas brigas do cotidiano Como amigos, né? No caso E aí, num final de semana Um amigo meu Que eu já tenho uma amizade Faz 11 anos Me chamou pra ir pra cidade dele E eu fui Lá pra um final de semana Lá pra poder dar uma história E se der na cabeça E nesse ficar ele Nesse írio Ele me falou que ele Esperaria o tempo que fosse necessário Pra ficar comigo Entendeu? E aí, agora Quando você foi cruzado Eu não sei se eu Entro novamente Entendeu? Ou se eu Dou uma oportunidade Pra pessoa nova Entendeu? De quem que você gosta? Gostar mesmo de ninguém, né? Porque você tá na dúvida Mas quem que tem mais a ver? O que que você acha? Qual que você acha Que é a diferença dos dois? Olha A diferença Eu não vejo muita Muita diferença Eu vejo muito Eu conheço Eu tenho uma amizade De 11 anos E eu tenho um relacionamento De dois anos Um relacionamento De dois anos Eu tenho uma pessoa Que é muito companheira Muito amigo Entendeu? Sempre esteve comigo Em todos os momentos Tanto bons quanto ruins Entendeu? Só que também O amigo Também esteve Nesses momentos bons e ruins Só que ele Na cidade dele E eu na minha cidade Ribeirão Preto Junto com o meu companheiro Só que ele nunca se aproximou Por decorrência A ser respeito Com relação ao Meu relacionamento Entendeu? Ô Caio Deixa eu só falar uma coisa aqui Pelo que eu tô entendendo Você está propenso A ficar com o seu amigo Pelo que você contou Pô Você estava Você morando com o seu ex Brigando Alfinitada E pô Discussão E não tava dando certo E você já tá falando muito Você tá falando do seu amigo De outra forma Pô Que ele paquerava A gente saiu A gente curtiu Então eu acho que você já tá esquecendo O seu ex E ele Ele falou pra você o que? Ele quer Ele dá o tempo que for necessário? Sim E qual Exatamente Eu quero Que pegue o tempo que for necessário Pra eu poder Decidir o que eu vou fazer Da minha vida Há quanto tempo tem isso? Tem aproximadamente Um mês Um mês Eu acho que Você já tá em outra Mas enfim Você quer o que? Que ligue pra ele? Pro seu ex? Não, não Eu só queria uma ajuda Não, pera Chama uma música O que a gente fala pra ele? Tô pensando aqui Missão impossível Jovem Pan A história do Caio de Ribeirão Preto Gente finíssima Teve um relacionamento Que tava conturbado Eles estavam morando juntos Mas aí brigas Ele falou Até brincadeiras Um com o outro Aquelas brincadeiras Que não agradavam Enfim Eles moravam no mesmo apartamento Aí convivendo junto Aquelas Alfinetadas Que se diz Terminou Ele foi Foi com um amigo dele Que eu já conhecia De muito tempo Que já tinha uma paquera E o ex falou Olha Eu dou o tempo que for necessário Pra você voltar Eu falei aqui pro Caio Eu acho que ele já tá Com pretensões Com esse amigo Que mora em outra cidade Que eles se paqueravam Eu acho que a tendência é essa O que você acha Lígia? Eu acho que você tem que ser esperto Primeiro e aproveitar esse tempo Esse tempo é pra você pensar mesmo Sei lá Fica com o outro Hoje E vê o que você sente Mas primeiro lembra também De tudo Que toda intimidade Depois fica mais desgastante Que todo mundo Que a gente fica muito perto A gente sempre toma Antipatia Mas depois passa E pensa até Aquela primeira coisa Que a gente falou Você lembra Na hora que você falou Ai Eu tô na dúvida Eu falei Ah gente Então não gosta mesmo de ninguém Porque acho que Quando a gente gosta Gostar de verdade A gente não fica na dúvida Fica Tá me ouvindo? Tô ouvindo Então acho que a dúvida Que você tá É mais assim Vê se faz sentido Entre quem é mais parceiro Quem é mais legal Quem se adapta Quem deixa a sua situação Mais confortável No momento Não é aquela dúvida Ai o cara que eu amo E alguém que é legal É tipo assim Os dois são ok Vão ver quem é o mais ok Não é isso? Sim Então não sofre muito não Também Escolhe o que for melhor Pra você Pensa no tempo Do jeito que for melhor Pra você Não se culpe em nada Mas eu acho ainda Que não vai ser Nenhum dos dois Que a pessoa que vai ser Aí você não vai ter dúvida não Vai dar um trem diferente Sim é Eu também penso isso Não é? Sim Então vê aí dos dois Qual que vai encher Menos sua paciência Que que vai tá Mais de boa Ou então Se você tiver bem mesmo Assim Não tiver afim disso Não fica nem com nenhum Dos dois Pra aproveitar Que você é jovem Que você pode tudo Porque é bom demais Sabia Ser solteiro e jovem Mas ele tá curtindo o amigo Né Caio? Você tá curtindo o amigo? Sim Ele tá curtindo o amigo Porque ele tá meio solteiro Meu amor Se você tivesse casado Ele não tava podendo curtir Isso que eu tô falando Curte tudo Sim gatinho Permita-se Não se reprima Não se reprima Isso Mas é o Rick Marti Meu filho Que é bem gostoso Não é? Ah com certeza Então Então Caio Não é gostosa Vai ferver Eu acho isso Acho que se fosse você Nessa hora eu pensava assim Só em você Só não ferra com o outro cara Que o outro cara gosta de você Sim Era que eu ando pensando Então tá bom querido Ó Vai pro ferro Qualquer coisa você manda outro e-mail Qualquer coisa me manda direct no Insta Tá bem então Eu mando sim Mil beijos pra você Tá? Mil Obrigado Adoro vocês Eu estou do dia Obrigada amor Caio Oi Estou caído Obrigado por você Nossa Ele vai deitar Beijo Tchau Bom já deu né Por hoje chega Não temos mais palavras Nesse feriado prolongado Continuamos aqui amanhã também Sem problema nenhum Ô Bob Você viu o negócio que aconteceu com a Ana Rickman? Eu vi meu Que loucura isso Você tem medo de acontecer isso com a gente? Comigo jamais né Imagina Eu poderia fazer isso com você Comigo jamais Por quê? Na verdade eu fiquei pensando Não mas isso é loucura Não super total Mas isso não tem nada a ver com Eu acho No caso Nem com o tamanho do fã Tipo assim O tamanho do artista na verdade Por isso Não estamos competindo em gigantismos Apesar de eu te achar Isso mesmo que você também acha É Eu tô querendo dizer Eu ia te elogiar Mas não quis É No caso A gente que fala de relacionamento Imagina Um cara fica puto Com o troço que a gente falou Tipo que ele Sabe Que ele não tava afim de ouvir E tá esperando a gente na esquina Já pensou Se a moda pega? Ô gente Eu quero só falar Que se isso for acontecer comigo Eu vou só explicar Melhor não dar ideia Como diz aqui o meu diretor Mas só pra deixar uma coisa bem clara Não escolhe um dia Tipo essa semana Que cai ministro Caio essas coisas Escolhe um dia Ótimo Que aí dá JN Dá SPTV Sabe assim Pelo menos eu não vou pro céu Sem passar pela Globo Que é onde eu gostaria de trabalhar Ai quanta besteira Não mas isso é porque você sabe É uma piada do Juca Chaves Eu contei pra vocês não? Não, não, não Que é que perguntaram pra ele uma vez Um negócio Ele falou Olha cara Me ofereceram um negócio Que era fazer na mesma semana cara Era fantástico Jornal Nacional Jornal da Meia Noite E o cara falou Não, que bacana O que que era? Ele falou Ah não valia a pena não O preço era alto demais Que eu tinha que pagar Ele falou Mas qual preço? Ele falou Eu morrer Grande Juca Onde anda ele hein? Não sei Bob Vambora vai Tchau gente Um beijo Bom final de semana Bom amanhã Bom depois de amanhã Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan